Não, fala sério, essa história de sobe, desce, escala, já deu o que tinha que dar Vamos mudar isso e trazer uma linguagem nova? E salve a Muita das Quatro, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o nosso querido Yutoba Galera, segunda-feira agora, dia 11, se encerram as matrículas do meu curso de guitarra por WhatsApp E esse curso, ele está na versão 2.0, totalmente nova Por que eu tô falando isso? Eu quero fazer um compromisso com você que ainda não conhece esse curso É um curso que eu mando dois vídeos por semana, na verdade agora eu tô mandando mais vídeos por semana Porque eu tô gravando uma aula bônus para as principais dúvidas do curso Então, Back in Tracker, Kevin Interpro, PDF E a grande vantagem é que eu tô do teu lado diariamente no WhatsApp Você tá tendo uma aula particular, com uma qualidade bem legal, por um valor ridículo É sério, mano, tá muito barato Eu vou deixar o link para você dar uma olhada no valor E também você vai poder ver o cronograma das aulas e etc É legal que eu e os alunos, a gente se une para todo mundo se ajudar Todo mundo crescer junto no rolê Dá uma olhada nos alunos tocando Eu vou deixar o link para você dar uma olhada no canal E é legal porque os próprios alunos estão organizando essas jams com vários alunos que querem participar E é bacana para a gente acompanhar a evolução Eu assisto todas para acompanhar a evolução dos alunos e poder dar alguma dica em questões técnicas Enfim, é um curso completo, muito legal mesmo Um ou dois meses será o suficiente para você me mandar uma mensagem e falar Cara, a minha improvisação mudou completamente O curso se chama Curando o seu improviso Porque eu trabalho desde a parte inicial Ou seja, já começa no quesito de improvisação No link tem o pré-requisito para você se ligar se está qualificado a participar desse curso E eu pego aquele começo básico de improvisação com escala maior E já falo como trocar de corda Como fazer isso começando pela corda fulana, pela ciclana Como colocar essa nota para dar um brilho a mais Meu, vai mudar a sua forma de tocar a guitarra Sai, abelha Aí Cadê? Sai Ah não, é choque no microfone Eu achei que era abelha, velho Eu pisei descalço no chão, velho Aí deu choque Eu achei que a abelha estava picando, mano Eu vou deixar uma aula na sequência Que foi uma aula que eu disponibilizei também Tanto a aula quanto a aplicação E todo o material didático Eu disponibilizei no meu grupo do Telegram Então eu vou deixar o link do grupo do Telegram Pois aqui eu vou disponibilizar somente o vídeo E lá você vai ter todo o material Ou seja, PDF, Back in Track, Arquiving Guitar Pro Disponibilizei tudo lá para a galera Olha só que ideia bacana Assim a galera começa a acompanhar e entender como que é o nosso sistema de aula E se você já é um aluno Deixa nos comentários para a galera o que você está achando Olha a segurança que eu tenho desse curso A ponto de tornar um vídeo público E pedir para a galera escrever Porque eu sei que o curso está legal E você não vai se arrepender em fazer parte dessa turma que vai começar dia 11 agora Maravilha então Então eu vou deixar a aula com vocês aqui Que é uma ideia bem bacana De como acrescentar uma quinta aumentada E ter um brilho diferente aí para a nossa improvisação Só que essa é uma aula Sendo que eu trabalho com 10 aulas por módulo E são 6 módulos Ou seja, a gente vai ter 60 aulas Mais o vídeo de aplicação Então são 120 vídeos Mano, bagulha gigante Espero por lá então Dia 11 agora a gente começa a estudar juntos Eu estarei colado no teu WhatsApp Tirando as suas dúvidas Falou, assista a aula aí E a gente se vê numa próxima Valeu! Pô, você estava esquecendo velho Deixa o like no vídeo Isso aí ajuda bastante E qualquer comentário Cocô, xixi, teta, cuspe, etc Valeu! Vamos lá pessoal Continuar os nossos estudos então Hoje eu vou falar um pouco sobre a escala bebop Calma, os caras não fiquem nervosos O bagulho vai ser muito fácil Porque eu quero explicar na verdade O grau que a gente adicionou E como gerar umas sonoridades interessantes com isso Então o assunto bebop Usado em jazz Calma, relaxa A gente vai usar isso sobre um acorde maior mesmo Para vocês entenderem esse efeito Que é muito bacana Bom A escala maior ela pode ser digitada De diversas formas Então eu tenho aqui uma escala Digitada 3 notas por corda Tenho uma escala digitada Digitação fechada por cargédia E a ideia nossa vai ser qual? A escala bebop maior É quando a gente tem um acréscimo da quinta aumentada Eu não perco a minha quinta justa Então eu tenho A minha quinta justa e uma quinta aumentada Para a gente pensar isso sobre um acorde maior Essa quinta aumentada ela vai atuar como se fosse uma blue note Uma nota de passagem Então eu tenho aqui a escala Com essa quinta aumentada Reparem que a sonoridade dela já é bem peculiar Já é bem bacana E eu vou trabalhar ela como uma blue note Aí o que é legal? São as inversões que a gente pode pensar Para conseguir essa sonoridade bacana Uma digitação sugerida que eu vou passar para vocês É como se fosse uma digitação fechada Só que como tem essa blue note Eu acabo trabalhando com 3 notas por corda Vou deixar essa digitação para vocês no pdf Obviamente Obviamente vocês vão reparar que essa quinta aumentada É uma nota que vai causar um pouco de choque Então a gente não vai nunca repousar nessa nota Mas o efeito que a gente consegue Passando por ela Já é um efeito muito especial Para quem está acostumado com a digitação da escala maior 3 notas por corda Vocês podem então Na corda que vocês forem acrescentar Essa quinta aumentada Ter 4 notas Para ter o acréscimo dessa quinta aumentada Ok? Agora vem uma parte muito bacana O acorde maior O acorde maior com sétima maior Que vai ser onde nós iremos aplicar Essa escala A gente pode pensar que Olha que interessante Esse acorde A gente pode usar ele como lídio O que é isso? A gente vai entrar ainda no assunto de aplicação dos modos Um pouco mais para frente Mas por ora eu quero que vocês entendam Que esse acorde maior Ele pode ser o quarto grau de alguém Isso porque o campo harmônico maior No quarto grau Também tem um acorde maior Com sétima maior Então se esse cara é o quarto grau de alguém Esse lídio Essa escala tem uma quarta aumentada É um grau já natural dessa escala Ok? Por ora como eu falei Se atentam só no que a gente está aplicando Porque o assunto de lídio Quarta aumentada A gente ainda vai ver um pouquinho mais para frente Ok? Então eu tenho aqui No meu exemplo de sol maior Ele é o quarto grau de ré E quando eu aplico a escala de ré maior Essa escala tem uma notinha Que é a quarta aumentada do sol Ok? Então a gente tem que entender por ora Que essa escala pode ter também Uma quarta aumentada Então olha que interessante Eu tenho a quinta aumentada A quarta aumentada E olha a sonoridade que vai me gerar isso Essa frase eu acho que eu vou até anotar para vocês Porque ficou muito boa E eu fiz uma aproximação cromática aqui Só para finalizar Bacana, né? Então eu estou usando a quinta aumentada E ele como lídio Uma quarta aumentada também Acho que o entendimento O entendimento do porquê De onde veio Não é complicado O difícil agora vai ser A gente enxergar essa nota Em todo o braço da guitarra Então pense em que nota a gente está usando No nosso exemplo de sol Foi um ré sostenido Então toda hora Que apareceu ré Vocês sabem que tem essa Essa nota que vai ser Essa quinta aumentada Em qualquer lugar Vocês vão conseguir esse efeito bebop Vamos dar uma olhada Na aplicação como que vai ficar Fica muito legal Então vamos lá, pessoal Para ressaltar Eu não preciso esperar Então um acorde aumentado Um acorde que tenha a quinta aumentada Para usar a bebop maior Eu posso trabalhar com essa quinta aumentada Como uma blue note Então tomando esse cuidado De que ela é uma nota de passagem Então a backing track Que eu vou pôr para improvisar Ela está na tonalidade de sol maior E eu não estou nem aí Eu vou usar essa quinta aumentada Como uma aproximação Uma nota de passagem E saquem como a sonoridade Fica bem legal Olha que bacana, né? Estou pegando uma oitava aqui Olha aquela frase Como fica show Ó, Ré Então Ré sustenido Muito bacana isso, né? Então na verdade Esse vai ser o efeito bebop Dar essa sensação de aproximação cromática Com a quinta aumentada Como a gente já conversou Sobre a aproximação cromática Com pentatônicas Então esse efeito de quinta aumentada Vai ser uma outra ideia de aproximação Que vai dar um brilho todo especial Para a improvisação de vocês Ok? Então estudem Passem as inversões Localizem o braço da guitarra Eu sei que vai ser um estudo complicado Difícil Mas a sonoridade vai ser algo que vai valer a pena Eu vou deixar a backing track Para vocês estudarem então E um ótimo estudo para vocês Valeu!